Então, sem mais delongas, eu queria convidar tanto o professor Manuel quanto a doutora Kátia para integrar aqui a mesa. Eu vou ficar aqui na mesa, mas queria desde já, claro, agradecer muito a participação dos dois que viajaram para estar aqui conosco e dividir as suas impressões e contribuir com os debates aqui do Congresso. E aí, dito isso, eu já gostaria de passar a palavra, não sei se vocês têm preferência pela obra. Então, está bom. Como o professor Manuel viajou mais tempo, a doutora Kátia está dizendo, então a gente vai deixá-lo começar. Então, professor Manuel, tenha a palavra. Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Agora, novamente, boa noite a todos e a todas. Mas, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Universidade de São Paulo, neste caso a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em nome da minha Universidade e na pessoa do professor Danes, de transmitir os cumprimentos também da minha Universidade e dos diretores e do reitor a esta tão nobre e histórica casa universitária, dos científicos e que marca a história do direito e da ciência, principalmente nos últimos dois séculos, como sabe. Também quero agradecer o convite ao professor Danes para estar aqui hoje e dar-lhes parabéns por este evento, como um dos diretores do Internet Lab, e agradecer a indicação da minha querida amiga professora Marta Saad, que a conhecemos há algum tempo, temos uns projetos em conjunto, e dizer que é uma honra, por um lado, e também uma responsabilidade, estar aqui hoje convosco. Cumprimentar os membros da mesa, também a doutora Cátia, que me disse aqui há pouco, e na sua pessoa cumprimentar todos aqueles que fazem parte da justiça no Brasil, da chamada, em termos amplos, não apenas a justiça criminal, mas todos os operadores judiciários. E na pessoa do professor Danes, cumprimentar também todos os professores do Brasil, neste caso em especial da Universidade de São Paulo. Também cumprimentar os tantos palestrantes, que irão falar amanhã, e o público que está aqui hoje. A ciência faz-se com pessoas, não se faz sem pessoas. Esse é um aspecto fundamental. Dá-nos parabéns à organização, depois, por este evento, sobre um tema que nos deve ocupar nos próximos tempos, o direito e o mundo digital. É importante que as faculdades de direito tenham centros de pesquisa, como o caso em concreto, sendo, mesmo sendo independente, mas está ligado aqui à Universidade. Assim como o direito, já o povo falava sobre isso, também tem de olhar para a ciência. Desculpa estar a falar assim, mas... É complicado de conseguir olhar para todos. As pessoas parecem que têm medo de ocupar o centro. Estava a dizer, o próprio direito também tem de deixar de ser aquela ciência de que é o centro do Universo. Parece que faz lembrar a Terra, antes de o homem perceber, uma vez por todas, que, afinal de contas, a Terra que andava à volta do Sol, e não ao contrário, o direito também tem de deixar esse espaço. Aquilo que se chama a multidisciplinaridade científica, um diálogo entre os vários saberes. Assim como também, dois parabéns aos dois professores, a professora Dernes e a professora Marta, por fazerem a aproximação de duas áreas científicas, o direito constitucional e o direito de processo alto penal. Até porque, como o Enkel já escreveu, o direito de processo alto penal é o direito constitucional aplicado, como se sabe. E o nosso amigo Jorge Roccino fala que o direito de processo alto penal é o sismógrafo da Constituição. E dois parabéns por esta aproximação. Penso que é importante, dentro do próprio direito, haver uma maior unidade e proximidade. Até porque devemos olhar para a ciência como um sistema único e não como vários sistemas ou subsistemas, por causa da sua unidade considerada no seu todo. Como nos ensinou também o Canaris. Eu costumo dizer aos meus alunos que temos de começar a pensar, por exemplo, a teoria de infração. Já agora, em Portugal, os professores de penal e de processo penal são os mesmos. Não sei se sabem, não há separação entre o direito penal material e o direito penal processual. Temos uma ligação, porque atualmente sou da penal, como também posso dar processo ao penal, como também já dei direitos fundamentais. E no final da vida, os penalistas costumam dar introdução ao estudo direito e filosofia do direito. Por isso, lá chegará esse motel. Eu costumo dizer aos meus alunos que é preciso mudar um pouco a agulha e começar a pensar a teoria da infração, por exemplo, para a nova realidade robótica. Como sabem, nós temos lá eventos desses em Lisboa e, neste caso, para o mundo digital. Aquilo que se chamam para os novos desafios que devemos enfrentar de modo que possamos fazer aquilo que Beck não terminou, o livro, mas deixou escritos, metamorfosos e não mudanças abruptas e sem qualquer fundamento lógico ou jurídico ou científico. E o Internet Lab é um exemplo dessa preocupação. Estudar o presente com os ensinamentos do passado e os olhos do futuro. Falamos-vos de Ulb e Speck por uma simples razão. Como sabem, os últimos escritos dele foram dedicados à metamorfose do mundo. Que não terminou. Quis o destino que assim fosse, porque as metamorfoses não se extinguem nem se completam. As metamorfoses são contínuas e ocorrem diariamente. Lembramo-nos de uma afirmação simples, mas profunda, deste grande pensador, que passo a citar. Os idosos nasceram como seres humanos, mas, como no romance metamorfose de Kafka, acordaram de manhã como insetos chamados analfabetos digitais. As gerações mais novas, ao contrário, já nasceram como seres digitais. O que foi acondicionado na palavra mágica digital, tornou-se parte da sua bagagem genética. Fim de citação. Duas questões são desde já de salientar. Primeiro, se os insetos digitais continuam seres humanos, isto é, se pensam e agem como seres humanos, este é um aspecto, é uma questão, e a outra é, se é possível olhar para os seres digitais, as novas gerações, como seres humanos, ou se lhes resta um pouco de humanidade. Estas duas questões estão intimamente ligadas ao direito, como ciência do ser humano e como dimensão material da justiça. Por um lado, a esquizofrenia digital tem destruído a lógica racional dos problemas inerentes ao direito penal, em especial ao direito sexual penal, em que, por exemplo, uma postagem numa rede social vale mais e condena de imediato qualquer ser humano, mesmo que não tenha cometido um crime. Só para vos dar um exemplo, há uns tempos atrás foi colocado no Facebook de uma pessoa uma determinada notícia sobre um determinado senhor que tinha cometido um crime. que ele cometeu esse crime. E o que acontece de imediato, não sei quantos comentários, é condenar aquele cidadão. É que ninguém olhou para a data da notícia. É que aquele cidadão já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, já tinha cumprido pena de prisão e já estava em liberdade. Quer dizer, para a questão da ignorância que é esta questão dos seres digitais, se são ou não seres humanos, é a simples questão de ver a data da notícia. A notícia tinha perto de 20 anos. São casos concretos que aconteceu. Agora, imaginem situações em que há inocentes que, às vezes, que são são usados na sua dignidade, na sua honra, na sua imagem, na sua vida privada, através da internet, indiciando-os da prática de um crime sem nunca terem sentido. é condenado e morre para a vida em sociedade. Os insetos analfabetos, vamos dizer, nessa fase, digitais, assimilam esta doutrina demolidora e assumem um como facto, um não facto, porque o seu analfabetismo tolhe-lhes ou abertiza a capacidade de raciocínio e de pensamento límpido sobre os factos como aconteceu com o inseto de Kafka. Por outro, os seres digitais são geneticamente estruturados para o domínio do digital, mas esse domínio é sobre si mesmos. Vivem nele e dele não saem. São uma íntegra parte do mundo da era digital. São aquilo a que há uns anos atrás escrevi membros da sociedade internética ou personalocêndrica. Como olho-me desse mundo para os valores que nos regem e como vão reger o futuro segundo valores que não têm expressão sistemática e axiológica. Os algoritmos e os bytes geram, assim, uma nova normatividade é-científica de que nos fala Jürgen Habermas, é-sistemática, é-teologica e é-raciologicamente desraizada. Entramos mais nas questões do nosso tema em concreto, que nos têm preocupado nos últimos tempos como, por exemplo, o nosso artigo publicado na revista Corpus Delict dedicado ao reforço dos princípios constitucionais na obtenção da prova no mundo digital. Está disponível esta revista que é Corpus Delict que também faz parte do Conselho Científico. Aconselho-os a ver quem quiser pesquisar sobre este tema. Vivemos uma metamorfose da vida em que nos devemos preocupar em retirar positividade dos malos e das coisas menos benéficas, ou seja, tratar dos efeitos colaterais positivos dos malos de que fala Bec. E por isso, temos de deixar o metodismo jurídico de que tudo gira à volta do direito e olhar os demais saberes científicos. O mesmo se passa dentro do direito. Em que as áreas do saber se conflituam e se fecham sobre si mesmos e não conseguem ver que a ciência jurídica é uma unidade de um todo, é um só sistema e não vários sistemas. Impondo-se desta feita que a raça ou iúris de que nos falava Canaris, seguindo o seu grande mestre Larans, impere e se abandona a ideia de que o caminho é de mudança, quando na verdade é de metamorfose, porque se exige que se subsuma esta nova dinâmica paradigmática aos valores e a sua concordância prática de modo que não se desagume em extremos positivistas. Validade total da própria ou invalididade total da própria. E nessa medida promovemos uma injustiça indesistente ou a violação do direito à justiça como um dos mais sagrados valores da democracia. Nunca se esqueça que sem justiça não há democracia. Podemos ter justiça sem democracia, mas não temos democracia sem justiça. É mais que este evento, salvo erro nosso, integra-se, como há pouco ouvimos, no projeto Privacidade e Vigilância. Mas não deve ser aliado aos demais projetos, em especial do Liberdade de Expressão, onde, em Portugal, por exemplo, tem surgido uma grande pendência jurídico-criminal e jurídico-disciplinar. Vejamos. hoje as pessoas pensam que podem escrever e dizer tudo nas redes sociais, por considerarem que estão em um estado de liberdade de expressão, ouvidando-se assim que os limites extinguem-se com a afirmação de cada um dos nossos direitos fundamentais pessoais. A afirmação de que cada um dos nossos direitos fundamentais pessoais tem, há Vinícius, um limite inexorável, o direito dos demais seres humanos que não podem ser lesados ou colocados em perigos de lesão. A questão que se levanta, desde logo e em termos criminais, é saber se aquele post de um comentário lesivo de um bem jurídico de uma pessoa, que pode ser singular ou coletivo ou físico ou jurídico, pode ou não servir de prova em sede do processo crime. Este dilema também se coloca nas empresas ou nas entidades públicas em sede do procedimento disciplinário. O busílis da questão está no modo operário da obtenção de prova e da sua inserção processual. A doutrina de jurisprudência, portuguesa e alguma também da Alemanha, consideram maioritariamente que essa postagem pode ser fundamento de notícia do crime, chamado fundamento notícia crime. As autoridades policiais e judiciárias podem admitir a inserção desse post ou desse vídeo como início do processo crime e a respectiva investigação criminal, mas não podem considerar logo de imediato que estão esperando uma lesão a um bem jurídico praticada por uma determinada pessoa. Aqui lembro-me de Henrique Altavilla. O maior erro numa investigação criminal é quando o magistrado do Ministério Público ou polícia considera que aquele agente do crime que foi encontrado naquele local é o agente do crime. Não faz a investigação que deve ser feita. Por isso praticada por uma pessoa mas produzida por um determinado perfil da rede em que se encontra. Apesar de existir uma preocupação das redes sociais plataformas informáticas até por meio do sistema que é um localizador uniforme de recursos em se saber e conhecer a identidade do registro é de relembrar que nem sempre o perfil corresponde ao verdadeiro ser humano identificado como A ou B ou C. Podemos também estar sobre um sistema de postagem em espelho ou sistema de espelhos de postos em que a imagem que aparece é distorcida em relação à imagem real e original. Também podemos estar perante uma situação de furto ou manipulação de identificação ou identidade do perfil. Também podemos estar numa situação de utilização devida do perfil ou de identidade que acontece como sabem várias vezes. tudo isso será apurado na perícia. Como notícia do crime é admitida a sua inserção no processo. Outra coisa é saber se essa imagem digitalizada ou impressa junto ao processo de crime pode ser utilizada como prova contra uma determinada pessoa física ou jurídica suposta autora do posto. só para terem aqui uma ideia da jurisprudência portuguesa do Tribunal da Relação do Porto num dos acordos chegou esta demonstra a decisão a prova da titularidade da conta do Facebook e o conteúdo na mesma divulgado não obedece a qualquer princípio de prova legal de natureza digital ou obter através da pesquisa de dados informáticos e a sua apreensão mas apenas submetido ao princípio da livre apreciação da prova. Este é um caso de uma decisão no Tribunal da Relação do Porto pois há outras decisões. Quanto a esta questão temos no mínimo três situações distintas que podem ocorrer e que são importantes em termos de tutela dos direitos da personalidade e direitos fundamentais pessoais consagrados constitucionalmente. Uma coisa é a vítima ter acesso direto a esse posto. Outra coisa é ter acesso ao mesmo por interposta pessoa. E uma terceira é ter acesso ao conhecimento ou ter conhecimento de que existe um posto lesivo dos seus direitos fundamentais pessoais a circular e a ser documentado numa rede social. São três situações completamente distintas. Quanto à primeira presença para dar uma ideia o Tribunal da Velação de Guimarães decidiu o seguinte quanto à questão do SMS e que também tem a ver com a própria vítima em si em que tem a ver com o queixoso quando ele pode fornecer espontaneamente as mensagens ou esses comentários podem valer como prova em que ele utiliza apesar de não ter sido ordenada por um juiz. Só será necessária a intervenção dos juiz de instituição criminal quando quem fornece aquelas mensagens não puder dispor delas. Uma coisa é a própria vítima tem no seu telemóvel tem no seu computador tem acesso àquela informação outra coisa quando não tem acesso a essa informação. Mas mesmo assim a minha posição quanto a esta questão vocês já irão saber que não concordo totalmente com esta decisão. Quanto à primeira situação a vítima tem acesso direto ao posto porque integra o grupo da rede a mesma tem o direito de apresentar uma denúncia criminal e entregar a imagem ou o vídeo lesivo dos seus direitos para que se fundamente é a comunicação de um crime. Aqui não há margem para dúvidas e a lei portuguesa não coloca qualquer problema. Na segunda situação o acesso ao posto ou ao vídeo lesivo é indireto e dever-se a optar por uma comunicação às autoridades policiais e judiciárias de modo a que se envolvam as diligências adequadas à aquisição de elemento material lesivo dos bens jurídicos penalmente tutelados devendo levantar-se com uma alta notícia criminal e solicitar à autoridade judiciária competente o devido mandado de busca e apreensão digital. já o terminal de relação no Porto numa decisão de 2012 se aproxima desta posição quando defende quando decidiu que a leitura de mensagens guardadas no cartão de telemóvel ou no sistema do próprio telemóvel que depois nós temos por um agente policial sem autorização do seu dono ou do JIC é prova proibida em nada revelando que as mesmas tivessem sido ou não abertas e lidas pelo senatário não interessa a questão aqui é a forma como é acedida neste caso e evocando-se o princípio da concordância prática que implica a verificação de terminais pressupostos da aquisição da notícia criminal por exemplo é indispensabilidade investigatória e a certeza de que a mesma prova seria obtida pelos meios normais de obtenção de prova não nos parece negativo ou ilegal que esse posto ou vídeo possa ser entregue por esse outrem àquelas autoridades ou à própria vítima para que esta lhe dê o devido conhecimento mas quer na primeira situação quer na segunda situação em especial quando o terceiro ou a vítima é que o comunicaram a notícia criminal as autoridades policiais devem mesmo assim posteriormente a esta situação solicitar o devido mandado de busca e apreensão digital de modo a garantir a originalidade e integridade do elemento material constitutivo do creme impõe-se nestes casos que a lacragem também da apreensão de material informático gravado em cd ou equipamento digital ou do aparelho detentor da matéria objetiva dos tipos de crime seja efetuada e a custódia ou a cadeia de custódia da prova não seja quebrada penso que ainda não tem um mês o deputado de tribunal federal admitiu que a cadeia de custódia foi violada houve quebra do lábio mas de ter sido por pouco tempo e não ter sido alterada a prova considerou válida a prova penal naquele caso concreto que é um pouco contrário daquilo que eu estou aqui a defender quanto desculpem lá estar a seguir um pouco o texto senão eu perco quanto à terceira situação as autoridades policiais devem após o conhecimento da notícia de que na rede A ou C se encontra um posto ou um vídeo lesivo de bens jurídicos ou criminais digno de tutela jurídico ou criminal devem solicitar os devidos mandatos de busca e de apreensão digital de modo a poderem salvaguardar a prova legítima legal ilícita eu sei que aqui no Brasil se fala muito em ilegitimidade e legalidade da prova eu até porque no texto tenho escrito brevemente a Zé Dalume eu abordo três dimensões legitimidade legalidade e licitude da prova um pouco aproximando um pouco de também ou e que é na posição de Mevran Schunemann cabe também prover que a cadeia de custódia de prova não seja violada sob pena de se inutilizar a prova obtida de forma mobial e democrática mas vejam quando se diz mas assim as polícias não conseguem trabalhar em Portugal não podem dizer isso mas temos razão mas se houver urgência na preservação e cautela daquela prova as autoridades policiais em Portugal nos casos criminais podem ordenar ao serviço ou entidade respectiva a preservação dos dados ou informações essenciais à prova até que haja o devido mandado de busca e apreensão digital a lei portuguesa prevê esta situação só nos casos excepcionais está transparente uma medida excepcional que tem a ver com medidas calculadas de polícia mas também a entidade que recebe esta notificação está obrigada ao dever de confidencialidade o que quer dizer não pode a partir daquele momento comunicar qualquer intervenção das autoridades pois há aqui várias situações que no texto vocês vão poderão depois verificar em que como é que ocorre essa notificação a natureza dos dados a origem destino o tempo em que também pode ficar preservada essa prova veja-se que as autoridades policiais podem atuar se estivermos no âmbito de pesquisa de dados informáticos essenciais à produção de prova no futuro em sede de julgamento também ou seja desses que se verifiquem aqui vamos um pouco mais à frente causas de justificação e sejam cumpridas as formalidades de controle jurisdicional garantia por meio de comunicação a autoridades judiciárias outras situações imaginemos o legislador português tem um problema com a palavra busca no âmbito administrativo controle nacional utiliza a palavra inspeções vamos inspecionar um restaurante o que estão a fazer é uma busca ao restaurante aqui no caso da base de dados informáticos fala-se em pesquisa aquela pesquisa é uma busca é uma busca digital mas pronto fala-se em pesquisa quando é que isto pode ocorrer por exemplo consentimento dos visados os visados podem consentir que se faça essa pesquisa assim como também casos não podemos a falar de terrorismo criminalidade violenta e altamente organizada quando haja indícios da prática iminente de crime que ponham em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa estamos aqui o consentimento como sabem é uma causa legal de justificação o que temos na outra linha é aquilo que é designado pela doutrina estado de necessidade de justificado podendo ou não estar no âmbito da legítima defesa que é muito difícil ou seja necessário mas é um estado de necessidade justificado e nesses casos as polícias podem atuar só que a cresce além desta dimensão material é processual têm de comunicar de imediato às autoridades judiciárias obrigatoriamente e quando há apreensão têm de comunicar porque a mesma tem de ser apreciada e validada num prazo máximo de 72 horas aí o legislador manteve o mesmo prazo que estava previsto no código de processo ao penal mas se estivermos noutra situação por exemplo não vale para tudo situações que envolvam advogados médicos bancos e jornalistas tendo a obter às regras específicas do código de processo penal que também impõem ainda mais restrições como se pode verificar as polícias criminais detêm instrumentos jurídicos suficientes para procederem à aquisição à conservação e tratamento da prova obtida no meio digital sendo que atuam sob a ege das designadas medidas calculadas de polícia extraordinárias urgentes e que obedecem ao princípio perículo e demora cabem-nos comunicar de imediato essa atividade às autoridades judiciárias no âmbito das apreensões como falei há aqui outros limites também no âmbito das buscas digitais que se prende com aquelas atividades que vos falei e há um aspecto fundamental mesmo que o advogado mesmo que o médico mesmo que o banqueiro mesmo que o jornalista seja o suspeito da prática do crime e que tenha utilizado o sistema digital para cometer o crime mesmo nas situações as garantias que estão previstas no Código de Excesso Penal que se retiram da própria Constituição portuguesa não podem ser quebradas não podem ser quebradas porque o que se pretende tutelar não é neste caso o advogado ou aquela situação em que o próprio advogado o próprio cliente estão envolvidos são os demais clientes os mais constituintes do próprio advogado isso é um aspecto que é fundamental que às vezes as pessoas não entendem porquê o caso dos médicos há fichas de clientes e como sabem hoje por exemplo tudo é digitalizado eu atualmente em Portugal não preciso não levo o papel para ir à farmácia nem preciso o médico que passa no seu consultório é receita médica eu recebo no meu telemóvel é receita e a farmácia e todas as farmácias portuguesas se colocarem o código que eu tenho no meu telemóvel aparece lá é receita temos a falar de direitos os direitos não é só os meus é os de todos como dizia Gunt temos aqui a Clicesina uma tutela jurídica ou constitucional reforçada mas a regra é e como termina o copo gestional e o comando constitucional devia ser sempre com a prévia autorização judiciária que em Portugal é o juiz de instrução criminal contudo nesta legislação na minha opinião existe uma questão de inconstitucionalidade material quanto aos artigos que admitem que basta autorização do Ministério Público para aceder e apreender a informação e dados de sistemas digitais sempre que significa isso considero que estamos parante uma inconstitucionalidade material quando estamos parante uma ofensa ou restrição de direitos fundamentais pessoais reserva de intimidade da vida privada e familiar palavra escrita e falada imagem consagrada do artigo 26 da Constituição e por força da própria Constituição a autorização tem de ser judicial tem de ser fundamentada e também impõe que exista um prévio processo crítico uma coisa são situações de urgência outra coisa são situações de investigação artigo 26 número 2 da Constituição artigo 32 número 4 34 número 4 35 e 205 da Constituição portuguesa é um tema que tem de ser discutido porque o argumento de que se as próprias pessoas de livre e espontânea vontade expõem a sua vida particular nas redes sociais e nas comunicações digitais elas auto-diminuem a força jurídica tutelante dos seus direitos fundamentais pessoais este argumento não colhe e é contrário ao próprio artigo 18 número 2 e número 3 da Constituição portuguesa são dimensões distintas e dispas que não podem ser confundidas uma é a auto-determinação expositiva a outra é essa informação própria da sua auto-determinação expositiva ser fundamento de prova ou ser prova criminal a pessoa expõe mas não autoriza a utilização dessa informação ou desses dados para fins criminais ou seja não presta um prévio consentimento porque no âmbito da legislação da lei de IvaCrim o consentimento tem de ser prévio e escrito e tem de ser prestado de forma livre não produz uma declaração de ciência de vontade a postagem ou colocação do vídeo é apenas uma declaração não é uma declaração de vontade é apenas uma declaração de ciência única e exclusivamente mas há outros pontos preocupantes que merecem a nossa atenção desde logo a admissibilidade por alguma doutrina e por alguma jurisprudência estou a falar de doutrina e jurisprudência justicialista e securitária de as fontes digitais em especial as redes sociais de acesso e uso maciço pelas pessoas descuidadas e alienadas do mundo real e jurídico algumas delas os chamados analfabetos os insetos analfabetos digitais como fontes de informação policial é uma questão segunda convertidas em fontes de obtenção de prova que é outra e a terceira assumintes como resultado dessa recolha ser subsumida a prova penal quanto à primeira redes abertas como fonte de informação policial desde que a rede aberta seja de acesso comum e não seja uma rede de acesso restrito em que qualquer ser humano à face da galáxia pode consultar e ler as postagens e ver os vídeos e outra informação ou dados disponíveis considera-se que não haverá problema de legalidade e licitude desde que a mesma não configure meio de prova ou prova informação policial não é meio de prova nem prova esse é um aspecto fundamental que eu sei que há uma certa confusão e se é a informação policial eu considero que não é muito menos as informações de inteligência muito menos as informações de inteligência mas se estivermos no quadro de informação e de dados de acesso restrito a um grupo de pessoas singulares ou coletivas cuja partilha daquela assenta na base da confiança relações profissionais relações universitárias políticas religiosas ou de outra índola o acesso policial só devia ser admissível por meio de uma autorização judicial de juízo uma vez que estamos perante uma infiltração policial que deve merecer os maiores cuidados de fiscalização prévia e de controle contínuo da atuação dos elementos policiais caso assim não seja consideramos que estamos perante obtenção de informação de forma antidemocrática desleal ilegítima e ilegal quiçá ilícita nos ferimos quiçá cuja admissibilidade deve ser vetada e a valoração proibida assim como toda a prova que tiver sido obtida por meio dessas informações policiais legalmente viciada também não deve ser admitida nem valorada o chamado efeito à distância esta é a primeira questão é preciso separar se estamos num mundo totalmente aberto em que toda a gente tem acesso ou estamos no âmbito mais restrito e fechado as redes abertas convertidas em fontes de obtenção de prova é em absoluto de rejeitar uma coisa são as situações próprias de urgência e perículo e demora medidas calculadas e de polícia no âmbito criminal outra coisa são as redes abertas como fonte natural e legal de obtenção de prova em que as pessoas se auto-incriminam sem saberem e se auto-incriminam por instigação de outros membros ou até mesmo de elemento policial atuando como agente encoberto vejam eu falei agente infiltrado aqui estou a falar de agente encoberto e depois há o agente provocador quem estuda os meus textos sabem que eu tenho estas três diferenças o agente encoberto não é a mesma coisa que agente infiltrado falamos aqui do agente encoberto porque o elemento policial está dentro de uma rede digital totalmente aberta em que a sua função é apurar se está ou vai ocorrer um crime para promover uma ação imediata de términos de ação criminosa só o agente policial não tem a função de recolher a prova e de se dar a conhecer aos demais membros da rede ou plataforma digital mas estão só a destancar um crime que possa ocorrer no espaço digital e naquele espaço ou por meio do espaço digital ou naquele espaço digital se a rede for restrita ou fechada a ordem jurídica considerada no seu todo impõe que a atuação do agente policial revista a figura do agente infiltrado que tem a função aqui sim primeiro de ganhar confiança dos demais membros do grupo restrito ou fechado cujo acesso até pode ser livre mas o contato e a assimilação de informação restrita para que possa obter informações e por esse método possa então obter meios de prova ou provas destinadas a prevenir e a reprimir crimes completamente diferente num caso é mero espectador no outro caso ele não ele é um ator ele ganha confiança ele cria laços entre todos aqueles que estão naquele espaço e neste caso tem obrigatoriamente de obedecer a prévia autorização judicial e não do ministério público como já vou falar depois vocês podem ler aqui os vários artigos para também não me perder tempo o recurso ao agente infiltrado de acordo com a lei portuguesa para fins de repressão criminal carece da autorização do ministério público e posterior ratificação do juiz de instituição criminal se tivermos perante uma situação em que já há um processo então vamos já de investigação repressão criminal aí basta o ministério público tem de ser ratificado esta ratificação se o juiz tanto pode ser expressa como tácita mais grave ainda se o juiz no seu criminal nada disser não se opuser num espaço de 72 horas considera-se ratificado o que desde já merece a nossa crítica por estar ferido de inconstitucionalidade material e para fins de prevenção criminal carece da autorização do juiz de instituição criminal chamado juiz das liberdades eu considero que só é admissível recorrer ao agente infiltrado para prevenção criminal nos casos em que estamos no âmbito das medidas calculadas e de polícia em que por força da constituição portuguesa a polícia criminal tem uma função de prevenção criminal estricto ao senso tira-se número 3 partido de 262 aqui já estamos no âmbito criminal não é totalmente repressão vai-se transformar há de futuro repressão criminal através do princípio da consunção mas neste caso ainda não há mesmo assim como sabem quem lê esta matéria que eu já escrevi sobre isto eu considero que devia dever-se afastar esta possibilidade porque podemos estar numa fictícia prevenção criminal não sei se estão a perceber o que é chegar podemos estar aparente numa fictícia prevenção criminal estamos a falar de um dos meios ocultos de obtenção de prova que devia merecer sempre a prévia tutela jurisdicional prévia autorização judicial fundamentada mesmo no âmbito do sistema ou das redes digitais do mesmo modo e na mesma linha de raciocínio consideramos que a rede social aberta como fonte vamos para o terceiro ponto como fonte originária do resultado da recolha de informação e dados de um determinado crime subsumir-se como prova penal mesmo que a rede não seja restrita ou fechada aqui somos totalmente contra nesta terceira dimensão de acesso e recolha de prova em redes abertas a admissibilidade desta só é possível se for precedida de uma autorização judicial e consequentemente é respetiva apreciação e valoração em sede de julgamento o argumento de que a recolha foi efetuada em uma rede aberta ou aberta restrita ou fechada porque o cidadão escreveu ou desmobilizou um vídeo auto-incriminatório não colhe nem deve em um Estado democrático de direito ter qualquer aceitação caso assim não ocorra estamos perante uma clara proibição de prova nos termos do artigo 126 nº 1 e 3 do Código Cercional e artigo 32 nº 8 da Constituição é de frisar que como tutela jurídica ou constitucional reforçada do ser humano na perseguição criminal o requerimento do Ministério Público é pedido ou a solicitação da polícia criminal e o respectivo despacho do juiz que autoriza a infiltração deve estar fundamentado artigo 205 da Constituição e artigo 97 do Código de Processo Penal e a par dos demais pressupostos materiais e processuais assim como princípios constitucionais deve ser demonstrado que estamos perante uma indispensabilidade para a descoberta da verdade e uma impossibilidade objetiva de obtenção de prova por meio menos oneroso para o núcleo de direitos e garantias constitucionais e processuais penais do cidadão visado com a diligência e não só e dos demais cidadãos que com ele se relacionam não nos podemos esquecer que quando há uma infiltração destas quando há uma pesquisa quando há uma apreensão o acesso à informação que vamos ter não é só daquela pessoa que está a ser investigada é de muita gente que está à volta e que não tem nada a ver com a prática do crime é dessas que nós temos que pensar nessas essas têm de ser protegidas importa ainda relembrar que não basta a recolha da prova ou do meio de prova no espaço digital vamos um passo mais à frente impõe-se sobre as autoridades judiciárias obrigação de determinar a perícia ao discurso e ao método difusivo de informação e de dados sob pena de podermos estar a incriminar uma pessoa que não obstante de ter sido não obstante de lhe ter sido atribuído um perfil e ser utilizado o seu IP não escreveu não postou nem colocou qualquer vídeo na rede social a perícia ao discurso e ao método difusivo os chamados perfis digitais é de extrema importância na tutela e na defesa de inocentes vocês sabem que uma grande operação internacional correu há uns anos atrás em que havia o IP que fazia que era daquele IP que saiam todas as ordens de transferência de ativos de vários bancos o IP era de um de uma geladeira como vocês dizem aqui de um frigorífico de uma pessoa nem sabia que aquela que a sua geladeira tinha um computador lá dentro aquelas geladeiras boas que dizem não esqueça de trazer cerveja não esqueça de trazer vinho não esqueça de trazer leite cuidado com essas geladeiras foi utilizado esse IP era utilizado para movimentar contas bancárias a pessoa nem sabia que movimentava tanto dinheiro para finalizar gostaríamos de afirmar um catálogo de princípios e direitos e garantias que o ser humano deve manter inabalável ou inabaláveis no mundo digital eu não vou ser exaustivo porque também já vai a longo a intervenção primeiro os princípios constitucionais processuais penais mantêm a sua validade a sua vigência e efetividade no âmbito da atuação das polícias dos atores judiciários na área criminal no mundo digital princípio da constitucionalidade da legalidade que os responsáveis das polícias têm a obrigação de dominar porque têm a formação superior e têm de evitar a aplicação de normas ou interpretações normativas que sejam contrárias à constituição e à lei princípio da reserva de constituição há uma tendência hoje há um movimento que quer proceder a revisões constitucionais para que as restrições aos direitos estejam na constituição por força deste princípio de forma que o legislador ordinário possa restringir sem furir o princípio da reserva de constituição é um fenómeno que está em cima da mesa o princípio da proibição do excesso ou da profissionalidade o princípio da separação de funções ou da estrutura acusatória em portugal como sabem o processo penal português é de estrutura acusatória não é acusatória é de estrutura acusatória o princípio da reserva de juiz ou de jurisdicionalidade o princípio da fundamentação das decisões judiciais e judiciárias sei que no brasil o judiciário é o juiz em portugal o judiciário é o ministério público e é o juiz quando eu quero falar de juiz falo em judicial quando eu quero falar do ministério público falo em judiciário mas se eu falar autoridades judiciárias estou a falar quer do ministério público quer também dos juízes princípio tenetor se a y acusar ou proibição da autoincriminação princípio da lealdade e democrático o princípio do contraditório do devido processo legal da ampla defesa e o princípio da indisponibilidade das competências constitucionais e infraconstitucionais não pode o legislador ordinário querer violar estes princípios este princípio da indisponibilidade das competências princípios processuais penais e aqui vou mais sintético eu destaco um que é fundamental que o legislador incorporou no artigo 187 do código de processo penal após a doutrina ter defendido estes princípios o princípio da indispensabilidade para a descoberta da verdade e o princípio da impossibilidade objetiva da obtenção de prova por meio menos oneroso o princípio da inadmissibilidade de provas diretas ou indiretas a chamada de evitabilizância também de provas referidas de nulidade insanável ou de ilegalidade e ilicitude princípio da concordância prática dos meios de investigação face às finalidades do processo a descoberta da verdade como sabem não é absoluta não é real é material é prática é processual é judicial e tem de ser válida realização da justiça defesa e garantia dos direitos e liberdades de todos os seres humanos restabelecimento da paz jurídica e social princípio da vinculação ao fim do meio de obtenção de prova mesmo no espaço onde era digital é preciso que se obedeça a este princípio aquele meio tem de estar vinculado ao fim para o qual foi autorizado metamofusear o direito sem budar no sentido de subsumirmos a nova dinâmica de assubmetermos à ordem jurídica que deve com rigor e cientificidade assumir as funções de garantia as funções de segurança de coesão social e de equilíbrio como as bases de uma raça ou iúris que está ou deve estar encostada em uma hipistemologia teleologia axiologia sistematizadas sob a égide da dignidade da pessoa humana antes de terminar esta intervenção gostaria de vos dizer que esta preocupação deve ser transversal como já vos disse a todas as áreas científicas do direito civil constitucional penal e o próprio administrativo uma vez que a tecnologia desenvolvida na ideia digital permite hoje com a vossa simples condução do vosso veículo automóvel ou do vosso motociclo elaborar o vosso perfil de ser humano vida pessoal privada e familiar vida social vida económica financeira e vida política hoje os carros atuais os novos eu tenho um desses ou uma mota nova está constantemente é transmitir informação à indústria que produziu sob o manto de uma presunção de qualidade do veículo a cada segundo condução do nosso veículo estamos a transmitir dados concretos a nossa vida que podem ser um dia mais tarde utilizados como perfis criminais ou de tendências criminais as investigações de campo avançado que a doutrina Almeida tem falado muito e que eu tratei na minha tese de doutoramento há uns anos atrás já estão implementadas através da nova tecnologia digital automóvel que no caso de se enquadrarem como medidas ou providências ou que se enquadram como medidas ou providências de combate preventivo do crime minhas caras e meus caros faça esta crua e dura realidade com a qual colaboramos nós todos nós colaboramos e pela qual nos deixamos embrulhar nos deixamos dominar concordamos com o Lisbeck quando defende que devemos abandonar a ideia de mudança e optar pela metamorfose em que possamos tratar melhorar e aproveitar os efeitos colaterais positivos dos males da vida em sociedade muito obrigado de mudança e de mudança e de mudança e de mudança Obrigado.